Fala! E aí, como estão as coisas? Por aqui tudo tranquilo? Espero que por aí tudo bem. Finalmente terminando esse março gigantesco e num dia bem turbulento, né? Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um que Matias, todo dia tô aqui, tanto no meu canal no YouTube, quanto agora também no Spotify, comentando essa época tétrica que a gente tem atravessado desde março de 2020, dando dicas de como suportar esse período e também fazendo meus breves comentários sobre os acontecimentos desses últimos dois anos. Você tá chegando aqui pela primeira vez no Spotify ou no YouTube, ambos têm as opções de você assinar o meu canal e apertar o sininho pra saber quando tem novidades no Spotify. É o Climatias com o Vida Fodona, meu podcast de música, ele tá retomando aí a periodidade semanal nesse mês de abril, então fica aí atento que deve ter Vida Fodona ainda esse primeiro fim de semana desse quarto mês de dois mil e vinte e dois e no YouTube, além do Climatias, agora sem o meu rosto, com imagens abstratas, concêntricas, girando sem parar pra fazer com que você fique cada vez mais hipnotizado pelo que falo, mas sigo com todos os outros meus programas na paralela, tenho vários outros programas por lá, tenho novidade hoje, vou anunciar mais daqui a pouco qual é o programa que entra no ar nesse primeiro dia de abril, não vou entrar nessa hora de dar mentira não, acho engraçadinha essa brincadeira, mas deixa pra lá, não vou ficar fazendo, dando pegadinha, afinal de contas a grande pegadinha do dia da mentira, especificamente nessa época que a gente tá vivendo é ainda martelar que o dia 31 de março é o dia do golpe militar de 1964, né, que na verdade todo mundo sabe o que aconteceu no dia primeiro de abril, os militares, não só os militares como os vários outros, as outras forças não propriamente militares, mas que não só reforçam o apoio ao golpe como reforçaram na época, preferem jogar o a data pra essa revolução, entre aspas, né, mil aspas aí, que revolução só é, só faz sentido pra esse pequeno grupo de pessoas interessadas no Brasil cada vez mais estagnado, marcado pro último dia de março de 1964, na verdade aconteceu no dia primeiro de abril, todos sabemos e essa é a grande, uma das grandes mentiras da história do Brasil, né, tem várias outras, a independência é uma, a fundação, a proclamação da república é outra, enfim, se eu for pegar aí os principais marcos da história brasileira são todos enormes mentiras, não é uma característica específica do país, né, a maioria dos países também contam suas histórias com base em mentiras forçadas pra justificar o etos do, da soberania nacional, né, todo esse papo furado que a gente tá vendo aí sendo corroído de formas diferentes. Mas, enfim, não é disso que eu vou falar hoje, na verdade, se você me segue no, nas, tanto no Instagram quanto no Twitter, se você não segue, meus links estão aí abaixo, na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, já anunciei a programação da minha curadoria no Centro da Terra nesse mês de abril de 2022. Vou reforçar aqui, fazendo alguns breves comentários, tanto dos papos que tive com os artistas que eu convidei pra participar também, pra falar da natureza da minha curadoria, algo que eu não cheguei a comentar aqui especificamente no meu canal, mas acho que eu já falei, mas não propriamente de forma tão direta, enfim. É um assunto que eu falo muito, embora eu não lembre se eu já falei com ele gravando especificamente aqui. E, além disso, comentar como foi esse primeiro mês de atividade no Centro da Terra, né. Além da minha curadoria de música, segundas e terças, na quarta-feira é dia da curadoria de cinema. A Nanda Guimarães toma conta lá da programação que acontece na quarta-feira e, aos poucos, o Centro da Terra tá virando um cinema. A gente teve aí, nesse mês de março, a exibição do documentário sobre o Itamar Assunção, que tomou conta aí das quartas-feiras de março. E, nas quintas e sextas, a programação fica por conta da curadoria do Diogo Granato em dança. Então, vale a pena acompanhar aí a programação do nosso bunker cultural ali, aqui, né. Tô falando especificamente pertinho aqui do teatro, mas, enfim, no Sumaré, ali no limite do Sumaré com Perdiz, eu prefiro pensar que é mais Sumaré do que Perdiz, né, Perdiz é essa enorme mancha amorfa que você não sabe direito onde é Perdiz, tem prédio anunciado como sendo de Perdiz pra lá da Pompeia, pra lá da Itor Penteado, enfim. Mas eu prefiro pensar que faz parte aqui do pequeno condado do Sumaré. No mês de março, né, o mês de retomada das atividades do Centro da Terra, depois de dois anos parados. A gente foi abalroado, como todo mundo, pelo coronavírus e teve que interromper duas temporadas maravilhosas no meio. Uma delas deve retomar em breve. E retomamos, finalmente, as atividades. Primeiro, em fevereiro, com um único show do Quarta B, que eu já tinha comentado justamente por aqui, aproveitando aí o momento em que a baterista Maria Portugal, que agora tá morando na Alemanha, veio passar uma temporada no Brasil pra lançar o seu primeiro disco solo, erosão, descasso, inclusive. E aí a gente aproveitou pra fazer um show do Quarta B, fazendo o Missão 2, o disco deles em torno do Dorival Caim, maravilhoso. E a gente começou com a temporada, né, segundas-feiras, tem essa característica que eu tava comentando, né, a minha curadoria não diz respeito simplesmente sobre lançamentos ou uma programação de artistas que eu acho que são interessantes hoje em dia, né, claro que isso tá subentendido, mas tem uma provocação pra cada um deles pra ir além do que eles já estão apresentando, né, de propor novidades, de propor desdobramento de trabalhos que ele já vem fazendo ou experimentar novas possibilidades que, eventualmente, podem virar novos discos, novos momentos na carreira de cada um desses artistas. Eu comecei puxando o Bernardo Pacheco, que é técnico de som e também trabalha como músico convidado, né, ele foi um dos integrantes da clássica banda Elma há um tempão, mas hoje ele trabalha mais tocando com outros artistas e muito em cima da questão do improviso livre, né. Também tem um pezinho ali no metal e no hardcore, mas também tá cada vez mais abraçando essa outra expressão e eu dei uma temporada pra ele e ele aproveitou pra explorar os limites do teatro. Na primeira apresentação ele colocou todo mundo sentado no palco pra assistir uma apresentação que acontecia entre as poltronas e aí tentar lembrar o Barulho e o Max, ele fazendo, o próprio Bernardo fazendo barulho, ruído, colagens, a Adriana Runes, acho que esse é o sobrenome dela, posso estar confundindo, fazendo a performance, né, dançando no meio das poltronas, e tinha mais alguém, claro, o Olívia Munhoz fazendo a iluminação bem como lhe é característica, né, aquela coisa sutil, mas ao mesmo tempo confrontando extremos de claro e escuro. Muito bom a primeira apresentação, a segunda ele fez todo mundo olhar pra cima, não vou lembrar agora o nome de todo mundo, mas era o Filipe Sommerfeld tocando piano e o Cacá do rumo reverso tocando batera, cada um isolado num canto, só que o público todo sentado no palco de novo e olhando pra cima, enquanto a Lena, uma poeta russa, que eu esqueci o sobrenome dela, e duas artistas de marionete, que eu também esqueci o sobrenome, os nomes das duas, ficavam mexendo ali em cima do teto do palco, das possibilidades que dava pra fazer com pedaços de tecido, penas e até máscaras e bonecos, isso aí, bem foda. Na terceira, segunda-feira, ele puxou o público pra... do camarim, agora não vou lembrar o nome de todo mundo mesmo, pegou a cola aqui pra lembrar, mas colocou o Thomas Rohrer tocando escondido, um amigo dele fazendo os lasers na iluminação, não vou lembrar o nome do cara agora, nem o nome das duas, uma dançarina e uma vocalista, as duas deixando tudo pegar fogo no backstage, foi bem foda essa apresentação, lugar que normalmente o público não vai. E, finalmente, segunda passada, foi a vez de colocar o público do lado de fora do teatro, até o pessoal pegou chuva, inclusive, chuva leve, infelizmente, enquanto os músicos estavam... os músicos performers estavam todos dentro do teatro, atrás de uma porta de vidro. Se você acompanha o meu outro canal no YouTube, o link está aí na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, filmei todas as apresentações e as apresentações de terça. Terça-feira, a primeira delas foi o Kamal, trazendo aí sua primeira apresentação depois da pandemia. Na segunda e terça-feira, a Malu Lomando, fazendo aí a transfusão do Alfa Leônis, o primeiro disco solo dela, para um novo trabalho que ela ainda está fazendo. Na terceira e terça-feira, teve a vinda para o Brasil do Noisé, trabalho do português Avi Santos, em que ele toca tanto teclado, violão, escaleta, enfim, vários instrumentos e canções, tanto em português quanto em inglês, com uma carga melancólica ativada. E, finalmente, na terça passada, como eu comentei aqui, os três homens renasceram para lançar um disco que foi considerado perdido, sobre o sol que nunca morre, no nome do espetáculo, do disco que ainda vai aparecer. Isso foi gravado em 1989, mas que só vê a luz do dia agora, em 2022. Essa foi a programação de março, no Centro da Terra, foi muito bom, principalmente levando em conta que foi um mês de reencontro com o público e de entender como funcionar nessa época em que, por exemplo, as máscaras já podem ser deixadas do lado de fora em ambientes fechados. A gente permanece pedindo o uso da máscara, não é obrigatório, mas é sugerido, é reforçado, inclusive, e também o comprovante de vacinação. Afinal de contas, a pandemia ainda está aí, mas todo mundo respeitando isso e conseguindo fazer essas apresentações de forma bem contundente e apaixonada, como é característica das apresentações lá no Centro da Terra. Abril, na segunda-feira, eu chamei o Zé Nigro, velho compadre aí que acompanha tanto a Anelisa Assunção quanto o Curumim, tanto nas bandas os dois, quanto produzindo, co-produzindo os respectivos discos. Ele está, inclusive, agora junto com o Curumim e o Lucas terminando o disco do Russo Passapurso, que é o segundo disco solo dele, que vem com Antônio Carlos de Ocaf, apenas. Mas, enfim, é o Zé Nigro, o produtor, que eu chamei para a temporada, e sim o artista. Ele que lançou o seu primeiro disco solo, o Apocalipse, fazendo uma brincadeira aí com esse fim de mundo que a gente está vivendo, e o fato da gente... O Apocalipse. Ele usa aí essa variação, esse trocadilho aí, transformando o termo do fim do mundo como se fosse um verbo. E aí, cada segunda-feira, ele abre uma dobra diferente desse disco, explorando aí novas possibilidades. A temporada chama-se Gorgeis, que também é o nome da última apresentação que ele faz, uma instalação que conversa sobre cultura indígena, a importância das florestas tropicais, a importância dos pássaros, dos bichos, dos insetos, enfim, das plantas, e como isso está tudo sendo ameaçado nessa época que a gente está vivendo. É a última apresentação que acontece no dia 25 de abril. A primeira delas agora, dia 4 de abril, o Zé com a presença das poetas... Deixa eu lembrar o nome aqui, peraí, que eu... É aquela hora que bate o branco, como é fazer o climatismo improviso, tem dessas, né? Ana Zepa, Eveline Sim, e a Dandara Azevedo. As três colaboraram, e são parceiras dele em algumas músicas desse novo disco, e essas parcerias são expandidas aí nessa primeira segunda-feira. Na segunda segunda, quem é? Já estou pensando quem é na terceira, já. Na terceira, na verdade, já para até... Ah, não, estou na segunda segunda, Ana Isshila e Saulo Duarte. Os dois também colaboraram no primeiro disco do Zé Nigro, também reatam aí laços e fazem músicas diferentes, tem uma pegada mais tropical nessa apresentação. Na terceira, segunda-feira, é a vez da Alessandra Leão e do Beto Vilares, os dois que já fizeram temporadas lá no centro da terra, são convidados do Zé para também expandir determinadas vertentes musicais dos dois e, finalmente, a instalação que batiza o nome da temporada, Gorjeios. Na primeira terça-feira, dia 5, chamei Suzana Salles e Luiz Chagas, essa amizade de décadas que começou na banda Isca de Polícia, que acompanha o Itamar Assunção, no começo dos anos 80. Eles já se apresentaram juntos no centro da terra quando eu chamei o Chagas para materializar o seu música de apartamento, seu tão esperado primeiro disco solo que nunca apareceu ainda, mas já virou pelo menos uma temporada lá no centro da terra e uma das noites foi justamente ele com a Suzana, revivendo aí esse tempo juntos em que eles adoram compartilhar músicas e cantar juntos. Os dois rememoram esse encontro e reencontram-se com o público lá do centro da terra nessa terça-feira, dia 5 de abril. Dia 12 de abril, velha conhecida, embora não como artista, Ana V está ali sempre pilotando algumas mesas de som, ela tem ali seu foco profissional na engenharia sonora, só que durante a pandemia, de repente estava ela lá na frente do Instagram com o violão tocando suas músicas e as pessoas ficaram meio assim, ué, não sabia que a Ana compunha, não tinha o próprio trabalho dela e ela aos poucos foi puxando gente bem foda para o lado dela. O Lufrois está dirigindo o primeiro disco solo dela que tem a participação tanto do Marcelo Cabral quanto do Maurício Takara, infelizmente o Maurício Takara não vem nessa primeira amostra pública de suas canções, que acontece na terça-feira, dia 12 de abril. O espetáculo chama-se Como um Bicho Vê. E além do Rômulo e do Cabral, os dois participam da apresentação, também tem a presença do Grande Clima, que também vai participar dessa terça-feira. E as duas últimas terças-feiras do mês, está lá o Marcelo Cabral de novo, coincidiu, eu já tinha conversado com o Cabral bem no começo do ano sobre isso, a possibilidade de fazer uma transição aí para um próximo disco, ele já lançou dois discos solo, mas ele preferiu trabalhar em cima do primeiro disco solo, o motor, que é um disco composto no violão, que ele começou a rascunhar na guitarra. E aí a gente apresenta Duas Noites do Motor Elétrico, esse espetáculo concebido para o centro da terra. Originalmente o motor, ele já tinha apresentado lá mesmo, a primeira amostra ao vivo do disco foi com a Jussara Marçal, que canta no disco, e com o Guilherme Held. A Jussara, infelizmente, não pode participar dessa temporada, porque ela está com novidades aí, depois vou te contar, se eu não puder contar, rapaz, a Ju não para, felizmente. E aí, no lugar dela, entra a Maria Beraldo, também integrante ali do Quarta B, que já passou, portanto, pelo palco do Centro da Terra esse ano. Ela volta aí do lado do Marcelo Cabral e também com o Guilherme Heldt, que esse sim estava ali com o calendário mais flexível para participar dessas duas apresentações, que acontecem no dia 18 e 26, se não me engano. Acho que é isso. Enfim, vou botar o link aí tanto para o trabalho sujo, o post que eu fiz, na verdade, o que eu acabei de falar tem muito mais informação do que o que eu escrevi no post, mas estão as datas certinhas, também o link para o Simpla do Centro da Terra, onde já dá para comprar os ingressos do show de abril. abril está bem foda. Acho que se você não conhece o Centro da Terra, recomendo que passe por uma dessas datas e o mês de maio, que eu também já estou colocando aqui no jeito, vai ser pesado. Pesado. Mas, enfim, papo para depois. Por enquanto, antes de me despedir do programa, programa na madrugada, notivo, mas será que eu gravei esse programa na madrugada ou será que ele já estava gravado e só deixei para publicar depois quando cheguei em casa? Será que eu saí nessa quinta-feira à noite? Será que eu dormi em casa? Enfim, essas... O Climatias, ele pode parecer um reality show, mas ele não é propriamente um reality show, porque eu não estou aqui contando sobre a minha vida e, enfim, sobre as coisas que eu faço. São duas coisas bem diferentes, né? E também minhas observações sobre todo esse período que a gente está atravessando e também sobre os outros programas que faço aqui. É justamente isso que eu vou falar agora. Mais uma edição do Tudo Tanto, meu programa semanal de entrevistas sobre música brasileira. E, dessa vez, eu tive o maior prazer de conversar com a Virginie Butá, também com a... Butô, melhor dizendo. Falei errado o nome dela. Sobre o nome agora, mas no programa eu falei certinho. Virginie, a maioria das pessoas conhecem apenas pelo prenome, é a vocalista do Metrô. E aí eu conto com ela para contar a trajetória dela desde quando ela... Ela é paulistana, né? Apesar do forte sotaque francês, mas filha de franceses, tinha acabado de chegar no Brasil, a gente refaz a biografia dela até o momento que ela foi chamada para participar do grupo A Gota Suspensa, um grupo de rock progressivo que, aos poucos, de uma forma completamente inusitada, se transformou em uma das principais bandas em wave do Brasil. Descassa, inclusive, o olhar vale muito a pena ouvir. E não falo só do Metrô, né? A gente também fala sobre as novidades dela. Ela já lançou uma música com a Fernanda Takay. Também está para lançar músicas com o Arrigo Barnabé. Está com um projeto chamado Bruxas Exorcistas, com várias outras meninas foda. Tinha mais outra coisa que ela ia lançar. Enfim, papo vai lá em algum momento nesta sexta-feira. Então, aproveita e assina o meu canal no YouTube e aperta o sininho para saber quando tem novidades lá. Aproveita para deixar seu like no vídeo ou no podcast, que isso ajuda a espalhar ainda mais o alcance. E assim, me despeço de mais um Climatias. Até amanhã.